E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Mortal Kombat X, o Mortal Kombat X. Mas hoje eu vou mostrar mais uma vestimenta, e agora é de uma personagem aqui que eu fiz poucos vídeos, né? É... Melina, cara. Meu Deus. Só que é o seguinte, tem que trocar aqui a vestimenta, né mano? Torneio. Não mostrei essa vestimenta ainda, teve um inscrito aí, que me pediu pra mostrar. Então, let's go! Vamos que vamos aí, pra mais uma batalha épica aqui em Mortal Kombat X. Yes! Então, você e eu. Adoro quando ela fala isso, cara. Muito louco. Sai daí, ô. Sol! Então, você e eu? Se não é pelo meio, é por baixo. Se não é por baixo, é por cima. O barato é louco, mano. Essa mina aqui é infernal, mano. É, não tá saindo o bagulho? Por quê? Hum... Tá. Que isso? Vem comigo! Vem comigo! Deixa eu dar um fatality aqui dela, vai. Fatality bem top, por sinal, né, meu? Caprichado, velho. Melina! Meu Deus do céu, que bem louco. Bom, isso aqui foi um gameplay comentado aí, com a Melina. Oi, olha só, fica, né? Fica, tipo, borbulhando ali os órgãos do maluco, velho. Mostrando aí a vestimenta torneio, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, clicando no gostei e adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo gameplay de Mortal Kombat X. Até lá, pessoal. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!